O deputado Bruno Bedosa destaca aqui no blog do repórter Jonas Melo a emenda parlamentar para o município do Ipú, onde foi adquirido uma ambulância para atender a sede desse município. É isso, deputado? Primeiramente, prazer estar participando mais uma vez do seu blog, Jonas. Enfim, é mais uma conquista nossa para o Ipú. A gente tem aí conquistado vários benefícios para a população, CNH popular, a questão da segurança com o raio presente no município e agora podendo contribuir na saúde através de uma ambulância, melhorando aí a estrutura como um todo da saúde, dando aí o atendimento mais rápido a quem precisar. E, enfim, pra nós eu tive muita alegria poder ajudar os ipuenses, poder contribuir de alguma forma com a saúde do ipuense. e até digo aqui uma novidade, tenho certeza de que tive o compromisso do secretário Nelson Martins que em breve teremos também uma viatura de polícia indo para o Ipú. Então, é mais aí, sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando pelo ipuense. E aí, sempre trabalhando, 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 trabal